Nos dias 20 e 21 de junho, Curitiba foi palco do lançamento do Comitê de Cultura do Paraná e do Laboratório de Cultura Digital da UFPR. As duas iniciativas prometem transformar a cena cultural do Estado. O evento começou na quinta-feira com um cortejo multicultural pelas ruas do centro de Curitiba, com a participação de blocos tradicionais, como Garibaldes e Sacis, Afro-Pretinhosidade e Boca Negra, além de apresentações de capoeira, hip-hop e fandango. O percurso se encerrou em frente à Capela Santa Maria, onde foi realizada a abertura oficial, com a presença da Ministra da Cultura, Margarete Menezes, e do reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca. Os dois se encontraram um pouco antes do evento, no prédio histórico, na Praça Santos Andrade. Esse momento desse fórum da cultura digital, que é uma cultura importante, que estamos começando a fortalecer de novo essa política dentro do Ministério da Cultura, que ficou abandonada, uma política tão importante, que dentro dessa questão do ambiente digital, nós queremos fortalecer a identidade da cultura brasileira. As simbologias, usar a ferramenta digital para a gente criar também o nosso espaço, criar a nossa maneira, ter cada vez mais o jeito de ser brasileiro, essa diversidade, esse país imenso, com tanto tesouro trazido pelo seu próprio povo. O privilégio que nós temos em estar fazendo essa articulação, esse grande convênio com o nosso Ministério da Cultura. de todos os resultados efetivos que nós vamos ter na comunidade nesse projeto, no envolvimento dos nossos professores, dos nossos alunos, dos nossos pós-doutorandos, enfim, de todos os resultados efetivos e da transformação que a gente vai fazer, mas me permitam dizer um pouquinho por essa articulação, essa articulação, já que eu estou falando do clima e do solstício, essa articulação astral que existe entre essas duas grandes instituições brasileiras, que é o Ministério da Cultura e a Universidade Pública. O lançamento do Laboratório de Cultura Digital da UFPR, LabCD, busca promover a troca de conhecimentos e experiências para a construção de políticas públicas mais eficazes e inclusivas. Paralelamente, na reitoria da UFPR, aconteceu o Seminário Nacional de Cultura Digital. Durante os dois dias, especialistas de todo o país estiveram reunidos para debater temas como o uso de algoritmo nas redes sociais, soluções tecnológicas para a governança das políticas culturais e estratégias para enfrentar a emergência climática. A ideia do laboratório é um espaço para que a gente possa discutir a questão da soberania digital e nós só vamos poder pensar em soberania digital se nós pensarmos, por exemplo, em soluções de políticas públicas que democratize a cultura, que democratize a discussão sobre o digital nesse nosso mundo hiperconectado. Fazer um conjunto de formações em letramento digital, que é como nós chamamos isso, ao mesmo tempo com produção de soluções digitais fora das grandes plataformas. Então, é um projeto ambicioso. O seminário é uma iniciativa para a retomada da discussão das novas tecnologias e sua aplicação na gestão cultural. Uma oportunidade para artistas, gestores, estudantes e pesquisadores trocarem ideias e encontrarem novas soluções para os desafios da era digital. Então, houve aí uma perda muito grande, mais de seis anos que essa temática ficou parada. O ambiente digital evoluiu. Existe hoje uma busca muito grande de possibilidades e oportunidades dentro do ambiente digital. Nós estamos novamente retomando, religando. Graças a Deus também que essa rede digital ficou acesa, mesmo durante a desconstrução. Então, agora também está facilitando mais para o Ministério da Cultura fomentar, fazer reunião. Obrigado. 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 Obrigado.